Ai caramba, que magrim maluco Ai caralho, que mina maluco Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada, ou mandando o quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Sei que você gosta muito, fica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco, fica com a bunda no saco Vai até os autores Kika kaka 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 bunda Kika kaka bunda no saco Bunda no saco Bunda no saco Bunda no saco Ai caramba, que magrim maluco Ai caralho, que mina maluco Kika kaka bunda no saco Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada, ou mandando o quadradinho Quadradinho, quadradinho Mandando o quadradinho Quadradinho, quadradinho Mandando o quadradinho Quadradinho, quadradinho Mandando o quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Sei que você gosta muito Kika kaka bunda no saco Rasta com a bunda no saco Kika kaka bunda no saco Vai até os autores Kika kaka kaka bunda no saco